Eu e você todos os dias pecamos contra o Senhor, louvado seja Deus, mas todo dia o Senhor está apto a perdoar os nossos pecados. A Bíblia diz que aquele que peca e que se arrepende, louvado seja Deus, recebe o perdão de Deus. Meu amado, todo dia nós pecamos, mas que quando a gente se arrepende, louvado seja Deus, e volta para o Senhor e passa a viver a nova vida de baixa graça. Este é o nosso Deus, este é o Evangelho de Cristo, que está escrito lá no livro de Marcos 16, 15. Deus disse-lhe, ride por todo mundo e apregoai o Evangelho, todo aquele que crê e que for batizado é salvo, ao que não crê, já és condenado, louvado seja Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, sim segundo ao Espírito, louvado seja Deus. Eu rogo a Deus, que a graça de Deus alcance na manhã deste dia, cada pai, cada mãe, cada filho, que a graça de Deus alcance as famílias, que a graça de Deus alcance as nações, para que verdadeiramente o povo volte-se para o Senhor. Deus treinou em 30 e 19. Eis que eu te coloco diante de dois caminhos, a salvação e a vida, e a morte e a condenação. Escolhe, pois, a vida, a vida, assim como o livro João 14, versículo 3, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai se não por mim. Meu irmão, que a graça de Deus te alcance, não importa a situação que você se encontra hoje, eu quero te dizer que aonde Jesus chega, Jesus cura, liberta, salva e prepara a vida do mais vivo pecador para subir para a eternidade. Um dia, louvado seja Deus, eu quando eu me encontrava longe de Deus, estande de Deus, eu virei mendigo, bebendo cachaça, me prostituindo no sorró, louvado seja Deus. Virei mendigo, dormi de bar de viaduto, pedi em mola, comi resto de comida em restaurante, louvado seja Deus. Andei de Brasília para São Paulo, estou aqui pela misericórdia de Deus, porque o Senhor Deus é bom e a sua misericórdia é para tudo sempre. Eu quero te dizer em nome de Jesus, meu amado irmão, até onde o vento da vida te levou. Hoje você abraçou coisas que não eram da graça do Senhor e que hoje você está numa situação, louvado seja Deus, distante do Senhor. Mas eu quero te dizer, meu amado, que Ele te ama, Ele, a minha a você, Ele o fez para o louvor da sua glória e a minha a você, Ele deu um projeto de salvação para mim e para a tua alma. Não importa a situação que você se encontra hoje, eu quero te dizer em nome de Jesus, que o Senhor Deus é bom, a sua misericórdia é para tudo sempre. Ele me amou e te amou, antes que eu e você viessemos a existir. Você crê, meu amado? A Bíblia diz no Salmo 37, versículo 5, que entrega o teu caminho ao Senhor e crê nele e tudo Ele fará. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, depois de morto, viverá. Ei, meu amado, há 40 anos atrás eu andava morto, longe de Deus, distante de Deus, vivendo a vida de só multa mesmo. Jesus, no ouvido de Mateus, Ele disse, quem quiser vir após vir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, louvado seja Deus. Certa vez, Jesus convidou o povo para uma festa, louvado seja Deus. Uns disseram, ó, tem lá eu por recusado, eu comprei uma junta de boi e vou ver a junta de boi. Ei, tem eu por recusado, o meu pai morreu e vou sepultar meu pai. Jesus disse, deixai os mortos sepultarem os seus mortos e siga-me, louvado seja Deus. Nós viemos olhar sempre para o autor e consumador da fé, que é Cristo. Meu amado, a minha tua alma, ela é eterna, porque a Bíblia no Salmo 90, que de eternidade em eternidade, Ele é Deus. E é dessa eternidade que a Bíblia relata em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê e não pereça, mas que tenha a vida eterna. Meu amado, irmão, você é importante para Deus. Vamos à casa do Senhor. Jesus está voltando. Bom dono e maravilhoso Deus, meu Deus querido, Deus amado, está amanhã neste dia, Senhor. Eu quero te adorar, te glorificar, exaltar o teu nome, Senhor da glória. Em nome de Jesus, visite, meu Deus, na manhã neste dia, nossos lares, nossos familiares. Meu Deus, vá adentrando ali dentro do Salcitaio, meu Deus, com a tua graça, com a tua misericórdia. Vai tocando na enfermidade, se tu quiser, meu Deus, na manhã neste dia. Vai sarando toda a dor, toda a inflamação, vai tocando no pulmão, no fígado, na próstata, no câncer, na dor. Em nome de Jesus, toma, Pai, em tuas mãos, as criancinhas, os anciões. Toma em tuas mãos cada pai, cada mãe, cada filho. Toma, meu Deus, também em tuas mãos aqueles que se encontram nos presídios. Que um dia, meu Deus, eles conheçam o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Em tuas mãos, na manhã deste dia, Senhor, eu quero te entregar a nossa Itapipoca, a nossa Ceará, o nosso Brasil. Em tuas mãos, na manhã deste dia, eu quero entregar o nosso prefeito, o nosso governador, o nosso presidente. Em tuas mãos, eu quero te entregar o teu povo que te adora em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus, na manhã deste dia, venha ser com cada um de nós, nos dando vitória. Usa, Pai, a tua misericórdia para que, com todos nós, continue usando, meu Deus, a tua misericórdia. Assim, meu Deus, é que eu oro crendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Vamos à casa do Senhor, meu irmão. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Hoje, é dia de hoje. Daqui a nove dias, se Deus permitir, se Deus quiser, em nome de Jesus, eu estou fazendo 55 anos. Glórias ao Senhor. Eu glorifico a Deus, irmão. Por ter aqui o Senhor ter me firmado. Por ter aqui o Senhor ter me dado saúde. Por ter aqui eu glorifico a Deus, porque a base do homem é Deus. Depois vem a saúde, depois vem a família, as mulheres, os filhos. Louvado seja Deus. Depois vem a sociedade. Louvado seja Deus. Mas, hein, meu amado, aonde você for, ande com o temor do Senhor na sua vida. Busque a presença de Deus. Busque a presença do Espírito Santo. E aonde você for, Deus irá contigo. É Ele que é fiel e verdadeiro. E Ele te ama, quer mudar a tua história. Não importa a situação que você se encontra hoje. Eu glorifico, exalto o nome do Senhor, por tudo que Ele é. Ele é piedoso, misericordioso, justo, fiel e verdadeiro. E vivo. Hebreus 3, 12. Portanto, os amados irmãos, nunca haja entre vós um coração mau e infiel, para não apartar-se do Deus vivo. Louvado seja Deus. Deixa Jesus entrar e fazer morada. Deus quer perdoar os meus teus pecados, fazer de mim, fazer de ti uma nova criatura. Amém? Que Deus abençoe em Cristo a vida de todos. E vamos a casa do Senhor. E as duas estão voltando. Amém? Um abraço. Irmão, Giovanni. Tapoca, Ceará.